É só raçudo, com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate, seja raçudo, operação, estilo jitsu Líquida, vagabundo, lapidado que nem diamante Fui no posto amante, enfrentado e não tem pau Devastador, nem um minuto pau Tem parte, como armadura, mais fortuna As pés da cabeça, o peso, o risco Chimão, só mais um, mas não fumo Eu tenho que ter tudo com o inimigo Que eu não se intimidar Fica que meus batidões, faz uma partida Ficou com a limpa, que eu não vou mais praia A dor é o seu circo, o bonitinho é silva, vem, 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 vem da peste Onde bando tem um topo de mariclé A cruz também do alto, pronto para um marcar Os rei do amor sem medo, os desafiados Com a cruz pra mais um frente, pra alça a cruz pra uma serpente É que o espírito e alma, corpo e nem que Cresso também, te cuirinho, não fez jogar golejo A rapa dá sempre no olho de Aurélio Miguel A ordem para seus irmãos com a criatura dos brasileiros Seu tempo de balão para sempre, vai ser um guerra A gala é um combate, aqui é só paço Com força pra lutar, enfrentar todo mundo, a carga mas não bate Seja rascido, operação, estilosismo, líquido, vagabundo A gente afaga, mas não bate, aqui é fácil Com força pra lutar, enfrentar todo mundo, a carga mas não bate Seja rascido, operação, estilosismo, líquido, vagabundo Se quer como pesada, entregar a porta, aceitou a porta Eu vou ter que fingir com a persistência, causa como a diante Revi caira rascido, operação, estilosismo, líquido, vagabundo Que recolhe o vindo vejo, whisky, im coalice Eci danição Uh", Santos, Cincinnati, Camille Caçamos, Ridge A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Bate! Bate! Bate o bote bote! Deixa ele girar não, deixa ele girar não bota, vai trabalhar, leva pra cima não, leva pra cima não, vamos lá, fica aí, tá na boa, leva pra cima não, isso, isso, deixa o bastão, deixa o bastão bota, isso, muito bem bota, respira, 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 isso, deixa não, isso, 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 Bota, vamos lá, deixa o braço não, vamos lá bota, isso bota, isso, isso, isso bota, isso, leva pra cima não, leva pra cima não, isso, destrava, destrava bota, destrava bota, ok bota, tá aí bota. Aplausos Tem cima Ficou Compaça Vargas Agora Mediter挡 E Provocar Um Boa trabalhar, Boa! Boa trabalhar, Boa! Boa! Boa having me at one! Boa... Boa sat端ỡ, Boa... Boa! Boa dois 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 dois... Boaço, Boa! 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 Maracão! 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 Campeão da luta! Bando! Olha a canica! Isso! 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 Isso!